Vice-Coordenadora Força-Tarefa Prevenção no Mitigação do Surto-Covid-19, Odete da Silva Viegas, Ratholia Hirakne, relaciona o caso que a ambulância e o profissional de saúde se derretam todo esse grupo desconhecido balão em Hirabafote-paciente-covid-19 e o ato-lário foi na Laisne. Odete, Ratheten, situação ainda não é, mas se derretam no serviço e a linha frente, sempre há só um obstáculo barato, também para que o profissional de saúde se derretam, mas que o diagnóstico sempre foi um problema. Odete explica que o serviço do profissional de saúde se derretam durante a pandemia de covid-19 não é a parte positiva, mas sempre é a parte negativa. É uma situação que vem aqui, está em frente, está sendo o serviço da linha frente, está sempre reta obstáculo barato, do que é que pode me imitar o dia, é uma sempre forte para o problema e é uma nunca haré parte positiva, sempre haré parte negativa e consciência, né? Fila falha para a irmã, é uma rotatória consciência, que está sendo o serviço da linha frente, né? E está sendo o povo, não é? E está a cara que a tu salva, e tem o povo que se mora, não é? Mas na fato, é uma barra que se dá o compreendimento de dia, que mora, não é? E barra que não se dá o fiar, que está mora, não é? Mas pronto, saí da minha casa, na área em saúde, se derretam parte de ambulância, enfrenta, não saímos nessa experiência de aqui, que a gente tem que cooperar com a luta com os líderes comunitários, e a gente tem que fazer a coordenação, com a carreta de trabalho, e 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 a carreta de ambulância, e o pessoal de saúde, acontece no posto administrativo, no município de Viqueque, em Lourão Lima, Fulhamayu, Tinané. E fizemos a Báboa, Lamberto da Silva, Gémen.